Quer criar um canal no YouTube, mas não sabe por onde começar? E se eu te dissesse que é possível criar um canal do zero utilizando apenas o seu celular, você acreditaria? Ah, você não vai acreditar no que esse aparelho é capaz de fazer. Eu sou o Jonathan William e dessa vez eu vou mostrar pra vocês como funcionará a nova série onde eu vou ensinar você a criar o seu canal do zero utilizando apenas o seu celular. Essa série será focada em explicar tudo sobre como criar e desenvolver um canal utilizando apenas o seu celular e totalmente do zero. E também a coragem de entrar nesse mundo que é a internet. Você aprenderá tudo, desde a criação da sua conta na plataforma até o envio de vídeos e o desenvolvimento com o público. O diferencial dessa série é que eu estarei criando um canal real. Isso mesmo, o canal que eu estarei criando nessa série será utilizado por mim e eu vou desenvolver ele juntamente com vocês. Então vocês poderão acompanhar o crescimento desse canal. Então assim que eu tiver o link desse canal, estará aí na descrição para você poder se inscrever e me ajudar a desenvolver este novo canal que eu estou criando. E também eu irei criar este canal totalmente pelo celular e vocês poderão ver como é possível crescer e criar um canal totalmente pelo celular. Então se você gostou da ideia dessa série, já deixe seu like, isso me ajuda bastante. Comente aqui embaixo o que você quer ver nessa série e também o que você achou da ideia. O seu comentário é bastante importante e irá me ajudar bastante. Então esse vídeo foi mais rápido apenas para poder explicar para vocês no geral como será essa nova série que eu estarei postando semanalmente aqui no canal. Então vocês poderão acompanhar também através da playlist dessa série todos os vídeos dela. Então se você quiser criar um canal totalmente pelo celular, você poderá criar através dessa nova série. Então será do básico ao avançado para você criar um canal do zero utilizando apenas o seu celular. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!